Eu nunca tinha visto, confesso que eu fiquei perplexa, eu estava assistindo ao debate na hora em que aconteceu, daquele momento eles falaram, nossa, isso está acontecendo mesmo? A gente estava acompanhando que a temperatura vinha subindo nos últimos dias, nos últimos debates, nas redes sociais, mas esse desfecho eu realmente não esperava. A gente tem historicamente muitas provocações ao longo das campanhas, a gente lembra muito, tem figuras icônicas, o Maluf, que sempre tinha uma postura mais polêmica, por vezes mais agrificivas, mas mantinha-se um certo nível. Eu acho que a gente realmente está vivendo uma situação sem precedentes. Infelizmente, eu acho que essa cadeirada foi uma cadeirada na democracia, na verdade, e nos eleitores, porque o desrespeito que isso representa é difícil de colocar em palavras. E agora vem essa discussão toda a respeito de como fica a situação, porque também você passa a desacreditar de uma certa forma o sistema político se a questão de uma cadeirada simplesmente passa desapercebida, não gera grandes consequências. E ao que tudo está indicando, pelo menos na seara eleitoral e na seara imediata que a gente tem aí, eu digo, até o momento das eleições, muito pouco provavelmente a gente vai ter alguma consequência concreta em termos de represálias, de repreensão ou de consequências, mesmo que possa sofrer o candidato responsável por isso, ou os candidatos responsáveis por isso, porque também não podemos esquecer que foi aí uma postura meio bilateral. Claro que a gente não está comparando aqui uma agressão física com agressões verbais, mas descompostura eu acho que é inquestionável o que houve de ambos os lados. A gente já vê um boletim de ocorrência lavrado pela equipe do Marçal, um boletim de ocorrência lavrado pela equipe do Datena. A questão está se batendo muito, não configura crime eleitoral. Em princípio não configura, mas a gente não pode esquecer que o nosso código eleitoral traz ali as figuras da difamação e da injúria, que são justamente situações em que há ofensa à dignidade, ao decoro de um candidato por outro. É bem verdade que esses artigos do código eleitoral se referem especificamente ao decorrer da campanha e não aos debates, mas aí vai caber a justiça modular se poderia se estender essa previsão ou não. E uma consequência muito importante disso, em havendo a previsão de injúria, de difamação no código eleitoral, inclusive com a previsão aí de injúria mediante violência. A grande diferença daí é que a ação passa a ser pública incondicionada. O que isso quer dizer? Qualquer providência da justiça eleitoral que se venha a ter independe da postura dos candidatos ou das respectivas campanhas. Passa a ser um dever, uma incumbência do Ministério Público. E a gente viu ontem, não sei se acompanharam aqui, o Ministério Público do Estado de São Paulo já soltou uma nota, se posicionando contrariamente a tudo que houve, uma nota pública, inclusive já avisando, já deixando a antiver formalmente que as providências legais cabíveis serão adotadas. Então, em última análise, o que a gente pode ter é um enquadramento da postura de ambos os candidatos, como difamação e injúria nos termos do código eleitoral, a ser desencadeado por iniciativa do Ministério Público e que daí a gente poderia ter consequências mais sérias a longo prazo, porque quanto qualquer condenação em termos na esfera criminal ou na esfera eleitoral, geraria uma suspensão dos direitos políticos. E as pessoas com os direitos políticos suspensos estão impedidas de desempenhar esse tipo de função pública. Então, não é que não teria consequência nenhuma. Existe uma potencial, potenciais desdobramentos na área eleitoral, dessa cena de horror que a gente viu no domingo, mas não é imediata e vai depender, mais uma vez, como eu disse, da interpretação que o Poder Judiciário vai outorgar a esse tipo de situação. Ah, o código fala em campanha, era no caso um debate, esses dispositivos são cabíveis, eles podem incidir nesse contexto também? Então, vamos aguardar aí para ver os desdobramentos, sem esquecer, é claro que o Datena ele representa um partido tradicional, um partido grande aqui na prefeitura de São Paulo, no estado de São Paulo, como todo o Brasil. Então, pensar numa eleição sem um candidato do PSDB também é algo que eu não sei até que ponto poderia comprometer a legitimidade do processo eleitoral. Então, estamos aí numa situação difícil, uma situação deprimente, no meu modo de ver, e que, mais uma vez, quem perde é o eleitor, quem perde é a democracia, quem perde é a cidade de São Paulo. Infelizmente.